A violência é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos da região metropolitana de Brasília. De acordo com a pesquisa divulgada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal, cerca de 80% das vítimas são negras. Os jovens negros morrem mais que os não negros. E quando você for analisar, por exemplo, tem uma informação ao longo do período, o total de mortes, enquanto os jovens negros, o volume de mortes foi cerca de 12 mil, dos não negros foi 2 mil. Então você já vê que há um diferencial relevante. De acordo com dados divulgados pela pesquisa, é 3,6 vezes maior o risco de morte de jovens por homicídio do que por acidente. Este estudo mostra que causas violentas, principalmente homicídios, retiram da sociedade jovens negros e que moram em periferias, quando ainda estão no auge da sua produtividade e com isso desestrutura famílias, momento oportuno para analisar a evolução da mortalidade. A incidência maior da mortalidade por causas extremas é que ela acontece também numa proporção maior entre a população negra, uma proporção maior do que em relação à população não negra, e mais ainda, acontece numa maior proporção nos municípios da área metropolitana em relação ao DF. Essa pesquisa foi motivada para poder você verificar como é a questão da mortalidade desde os jovens, qual é a principal causa e do porquê. Foi feito um estudo na Codeplan, o Demografia em Foco 6, que verificava os óbitos por causas, por idade e tudo mais. Aí, diante da publicação do mapa da violência, que foi feito há alguns meses atrás, que o morte era de 15 a 29 anos, nós resolvemos fazer considerando a área metropolitana de Brasília, porque ela é importante, na medida em que os municípios da periferia, eles têm uma ligação muito forte com o DF. O presidente da Codeplan ressalta as três situações em que se encontram esses jovens. Na verdade, aí tem três situações distintas. Poderíamos dizer que o jovem negro da área metropolitana, ele é aquele que se encontra numa situação mais vulnerável. Porque ele é penalizado pelo fato de ser jovem, é penalizado pelo fato de ser negro e é penalizado pelo fato de residir num município pobre, num município da área metropolitana. No entendimento do presidente, a desigualdade entre jovens, negros e pobres é um alerta para toda a sociedade. O objetivo do estudo é chamar atenção para essas imensas assimetrias que existem, né? Se comparássemos a situação desse jovem, nessa condição, com uma pessoa adulta, não negra, numa região rica, no Lago Sul ou no Sudoeste, a gente vai ver que as chances desse jovem negro da área metropolitana ter uma morte por causas externas é infinitamente maior. O objetivo do estudo é mostrar essa extrema desigualdade. Obrigado. Obrigado.